A campanha de vacinação que era para acontecer nesse dia 10 aqui no município de Rulio de Moura foi suspensa, que seriam para as idades de 42 a 48 anos. Mas a vacinação já dá a segunda dose para esse público. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia, que vai explicar o porquê que foi suspensa a vacinação nesse dia de hoje. Janaína, uma vacinação para um grande público, mas que foi suspenso a segunda dose. Exatamente. Nós realizamos em julho esse drive-thru, que nós vacinamos em mais de 1.700 pessoas e recebemos a orientação do Estado que nós deveríamos aprasar a vacina para 60 dias, a vacina da AstraZeneca. Mas, infelizmente, aprazamos, seria hoje, mas infelizmente o Estado não encaminhou as doses necessárias para fazermos a vacinação. Nós estamos com o estoque praticamente zerado de AstraZeneca e, infelizmente, é um problema nacional. Ontem passou nos noticiários que está faltando a AstraZeneca no Brasil inteiro. Ainda não há uma data definida para quando vai acontecer novamente? Não, mas é como a gente está orientando. Essa vacinação, ela foi agendada, aprazada, com um adiantamento da dose. Então, a dose, conforme preconiza o Ministério da Saúde, são para 90 dias. Havia sido aprazada para 60 dias, então, está dentro do prazo. Esperamos que chegue esse estoque de AstraZeneca. Nós não pegamos dose de D2 para fazer D1, não foi isso. Simplesmente, nos últimos informes de vacina, nas últimas entregas de vacina vindas do Estado, não vieram doses suficientes de AstraZeneca para que nós fizéssemos nesse público. Lembrando que a vacinação feita em Rolim de Moura, assim como no Estado, a maior parte foi feita pela AstraZeneca, então a gente precisa de um volume muito grande para a gente estar contemplando as segundas doses da vacina AstraZeneca. Agora, só para quem está em casa, sempre fica essa dúvida, alguém acaba fazendo essa confusão toda, é apenas AstraZeneca. A Coronavac, as outras, continua normal? Sim, nós temos um estoque grande de Coronavac, e temos um estoque de Pfizer, que nós estamos dando preferência, então, para os adolescentes, fazer a dose 1 dos adolescentes. A Pfizer tem vindo ultimamente nos estoques, a Coronavac com uma quantidade muito maior, mas Pfizer tem vindo, não um volume grande, mas tem vindo um pouco, sim, de vacina, pelo menos uma vez por semana.